Alô amigos do canal Território Botafoguense, você que me segue no YouTube, eu sou Heraldo Reinhardt, hoje é terça-feira, dia 18 de maio de 2021, eu estou aqui para falar do nosso basquete glorioso, Botafogo acabou de jogar nesse exato momento pelo Campeonato Brasileiro 2021, antes eu peço que você dê aquela moral para o canal, deixe o like, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais, canal Território Botafoguense, o canal que apoia o basquete glorioso, após a vinheta, a vinheta especial em homenagem ao basquete do Botafogo, eu volto com os detalhes do jogo de ontem e do jogo de hoje, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro 2021, segura aí. Botafogo, 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 Botafogo. Botafogo, 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 Botafogo. Quarta-feira, essa decisão aí da melhor de três, valendo vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, depois de um péssimo primeiro quarto, conseguiu reagir e venceu o Ponta Grossa por 73 a 72, isso mesmo, apenas um pontinho. O Botafogo venceu com muito drama no fim, nesta terça-feira, em Brusque, aqui em Santa Catarina, empatando a série quartas de final do Campeonato Brasileiro de Basquete, em 1x1. Uma vitória para o Ponta Grossa, uma vitória para o Glorioso. O terceiro e decisivo jogo será amanhã, quarta-feira, 10 da manhã, na Arena Brusque. E eu estarei ao vivo lá, trazendo a matéria, a cobertura dessa grande decisão aí. Então amanhã tem vídeo novo com lances exclusivos do jogo, entrevista com os jogadores. E se Deus quiser, uma vitória e a vaga nas semifinais aí desse Campeonato Brasileiro. O Botafogo fez um primeiro quarto muito ruim, chegou a ficar 16 pontos atrás do Ponta Grossa e conseguiu um aproveitamento, o Ponta Grossa, de 80% nos arremessos de quadra. Porém, a reação alvinegra começou no segundo período, indo para o intervalo, perdendo por apenas 4 pontos. A virada do Botafogo ocorreu logo no começo do terceiro período, depois de dobrar seu aproveitamento de pontos. Paulinho Boracini acordou para o jogo e anotou, ao todo, 22 pontos, sendo o sextinho do jogo. O Ponta Grossa conseguiu ficar à frente, depois de duas bolas de 3 de Léo Bispo. E no final do jogo foi dramático. Com 16 segundos para o fim, o Alisson conseguiu uma bola de 3 e deixou o Botafogo na frente. A equipe paranaense teve uma bola fácil para virar o jogo no fim, mas o Léo Bispo errou a bandeja e o Botafogo conseguiu a vitória. O Fogão entrou em quadra com Adler, o Alisson, Rafael, Paulinho Boracini, Douglas, depois entraram Duda Machado, Salatiel, Demetrio, Thiago e Gabriel Carlos. Paulinho Boracini com 22 pontos e o Duda Machado com 15 pontos foram as cestinhas do basquete glorioso nesta manhã de terça-feira em Brusque, Santa Catarina. Então amanhã, quarta-feira, 10 da manhã, é transmissão ao vivo pelo site da Confederação Brasileira de Basquete, a CBB. Você pode acompanhar. E depois, o vídeo editado aqui no canal com os lances do jogo, as entrevistas, todos os detalhes comigo, Heraldo Reiner, aqui no seu território botafoguense, o canal que apoia o basquete glorioso do Fogão. Vamos juntos! Amanhã temos que vencer para carimbar o passaporte para a semifinal. Forte abraço a todos, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário. E aqui é Fogão em todas as modalidades. Onde tiver um campeonato com a estrela solitária, o canal Território vai estar cobrindo e dando destaque. Forte abraço a todos! Forte abraço a todos!